Boa noite minha gente, no ar, Altas Horas, o primeiro do ano, plateia, muito obrigado pela vinda, hoje, super especial, José Augusto, Fábio Júnior, com Vitor Clem, Solange Almeida, no ar, Altas Horas. Você já sabe e me conhece muito bem, eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina, amor. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor, não, das coisas que eu quero fazer, e ainda não fiz, ainda, na vida. Tudo tem seu preço, seu valor, e eu só quero dessa vida ser feliz, e eu não abro mão, não. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Tem gente ainda, esperando pra contar, as novidades, que eu já canso de saber, eu sei também, tem gente me enganando, que bobagem. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos. Vem com você, vem com ninguém, eu lhe desfaço dos meus planos, quero saber, tem mais que os meus vinhos de poucos anos. Comemoração maravilhosa, maravilhosa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Não, eu que agradeço. Morar aqui com você, pra mim é um... É um presente. Amigo de sempre. Você sabe que é, cara. Amigo de sempre. Já, já a gente fala aqui. José Augusto, minha gente, muito obrigado, viu? Pela vinda aqui. Eita! Também com os seus poucos mais, de seus vinte anos. É, eu tô... Cinguencinhos agora. É. Me esconde, não, que você fez setenta antes de mim. Vocês nasceram praticamente... Só um nasceu em São Paulo, outro nasceu no Rio, mas praticamente... Ali, é. Vocês saíram e... Juntos, eu acho. Gostaríamos muito de morar mais perto, inclusive. É, mas... Eu moro no Rio, ele mora em São Paulo e... A gente se vê pouco, se vê no camarim, praticamente. É. José, vocês dois aqui fazem o PIB brasileiro, não é? O que tem de composição, de músicas tuas. Não, José, é impressionante. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Você canta, assim, aquele hino que a gente daqui a pouco vai ouvir, não é? Tim, tim! Cai o dinheirinho, não é? Toda vez... Oh! Marabéns! É isso que a gente precisa de compositores e cantores maravilhosos. Muito obrigado, muito obrigado. Não é? Agora, vocês se conheceram em que situação? Foi no Chacrinha? Foi uma trombada acidental? Como foi? A gente se conhece, na verdade, da vida, né? O Fábio tem muitos anos de carreira. Peraí, peraí, peraí. Calma. Fica frio. Presta atenção. Presta atenção. A gente tem muitos anos de carreira e convivíamos nos bastidores dos programas, embora a gente só foi realmente se aproximar de uns 15 anos para cá, quando tivemos a oportunidade de ser contratados pelo mesmo contratante, e a gente começou a nos frequentar. É, e rolar alguns shows, isso. Rolaram shows juntos e tal. Eu, assim, sempre ressabiado, falei, não, vou falar com ele agora, não. Não sei aquela coisa, né? Sim, eu entendo. E nós descobrimos que temos muita coisa em comum e eu gosto muito dele. Eu diria a mesma coisa para você, chamequeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Você tem o mesmo relógio biológico? Ele agora está mudando, graças à fé. Não. Ele está mudando, mas ele era do tipo assim, vou dormir sete da manhã para acordar às duas da tarde e tomar um cafezinho, depois a vida acerta. Não, estou dormindo mais cedo. Cinco. Cinco da manhã cedo. Desculpa, falei errado. Cinco da manhã. Você também era assim? Quando estou trabalhando, a gente realmente dorme muito tarde. Não, mas ele não era só quando estava trabalhando. Eu sei, a gente costuma falar às vezes três da manhã, quatro da manhã. É que a cabeça está sempre trabalhando. Aliás, deixo aqui apresentar a Fê e a Bárbara. Tcharam! As primeiras damas do programa de hoje aqui. Fê, você, quando conheceu, quando se aproximou e quando vocês começaram a conviver juntos, quem teve que adaptar o relógio? Porque eu não acredito que você ia dormir cinco da manhã também, não é? Não, geralmente eu saía para trabalhar às cinco da manhã e ele estava esperando. E a gente se encontrava quando ela voltava. É. E você, Bárbara? Também. Quando eu estava saindo para trabalhar, eu já estava dormindo. Eu chegava em casa e já estava acordado. Bárbara, nós nos conhecemos e ela... Bárbara é formada em... Ela é bacharel de Direito, doutora em Biomedicina. E nós nos acompanhamos. Ela me acompanha e eu estou sempre ligado nas coisas dela e ela na minha. Nós estamos 13 anos juntos. Maravilhosos. 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 A gente chega lá, né, meu bem? 12. 12. Vamos ouvir você, por favor. Hoje é só... Vamos lá. Sucessos. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Coração Disclamir Por que é que eu fico sempre Desse jeito Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta pessoa Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é nem Agora aguenta coração Que arrebentou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou Eu te falei que eu que sou Diz pra mim Por que é que eu fico sempre Desse jeito? Pra que que você foi Te entregar Se na verdade eu só queria Um aventuro Por que você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra ninguém esquecer Tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora deixa coração E a vida é toda essa baixinha Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora deixa coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora cuenta coração Você não tem mais salvação Não é nenhum brinquedo Você não tem mais salvação Não é nenhum brinquedo Na verdade não Na verdade Às vezes vem uma Alguma coisa Que eu acho que é lá de cima Alguma coisa que diz assim Você Pensa nessa letra Nessa frase Nessa melodia E a gente se junta Geralmente eu faço canções Com o Paulo Sérgio Vale E a gente se junta E espera compor alguma coisa Que fale de amor Eu sou um apaixonado pelo amor E eu falo de amor há 50 anos Porque assim eu cresci E assim eu aprendi É isso aí Não é à toa Que hoje a gente reuniu Os dois Incríveis amantes do amor Não é? Pra caramba É E você? Como é que você escolhe? Porque eu acredito Que chegou num momento Na sua carreira Que devia chover Pedidos Ó Ouve essa Que é linda Canta essa Eu escuto tudo Que manda Você tinha tempo de ouvir E aí Assim que a gente vai pescando Algumas pérolas também Nem sempre de compositores conhecidos Mas tem muita gente boa por aí É Mas eu imagino A quantidade de gente Que falava Pô Gostaria de ter a minha música Na voz do Do Fábio Não é? Você? Quem não quer? Qual é a letra Que você sabe de cor? Nenhuma É essa canção mesmo Que chama Nenhuma Nenhuma Vez Você Falou Pra mim Que talvez Nada Tô inventando Ah É linda Pode gravar A gente podia terminar essa Desculpe eu ter falado isso Mas é que a gente tem Uma intimidade legal Uma vez o Fábio comentou comigo A gente não precisa de crachá Pra se apresentar um ao outro Por isso eu cometei delicadeza Aqui de dizer nenhuma Imagina Eu já fiz a pergunta É sincericídio 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 Isso E você escolhe as músicas Em função da melodia Ou tem que compor as duas coisas As duas coisas Ou vem Quando eu escolho assim A música de outras pessoas E tal Bateu eu gravo Não bateu não gravo E as minhas Vem assim Também como o Zé falou É coisa Que a moçada chama De registros Akásticos As informações todas Estão aí no universo Se a gente tiver com anteninha Naquele dia Bacana A gente consegue Graças a Deus Isso é uma bênção Então vamos ouvir Caça e Caçador Por favor Você pintou como um sonho Eu fui atrás com o todo Se são só coisas do amor Acredito que estou Virando em outro mundo Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e Caçador Sinto de prazer Rora pelo ar Brilhante como uma estrela Leve do outro Sem pressa de acabar A gente pensa na hora Passa O amor não tem que ser Uma história Com princípio No meio E fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor O destino expor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é A gente é o que é A gente pensa na hora Eu não penso não Passa de vida De prazer O amor não tem que ser Uma história Com princípio Meio e fim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qual o teu caminho Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Eu te amo Sinto de prazer Bora pelo ar Brilhante como uma estrela Leve do outro Sem pressa de acabar A gente pensa na hora Eu não penso não Passa de vida Eu digo assim O amor não tem que ser Uma história Com princípio E aí De fim Ao meio De fim Eu não sei O princípio Eu não sei O princípio O meio O amor É, Bob Júlia! Muito bem! Muito bom! É demais! Ó, a minha fé Desceu ali pra... Não aguentou Eu vi você no xaveco ali Vocês conheceram como? Fernanda? Não, Fernanda não Uma barra Uma barra Num dia assim... Presta atenção Eu tô... Tem duas Fernandas Com todo respeito Tem duas Fernandas Fora que deve ter mais por aqui Bom Experto Num shopping Num shopping Uns amigos me levaram A um shopping Pra assistir uma banda Tocando e tal E eu já tava meio cansado Queria vir embora De repente Apareceu a Bárbara Você falou que Bárbara Eu falei Ih E aí fiquei olhando assim Fascinado Tinha uma amiga minha do lado Disse pra mim Olha Os dentes dela Os dentes dela são perfeitos Mas aquele cabelo Vai te dar um trabalho Mas foi assim Foi assim Eu disse pra ela Que eu era cantor Que eu cantava todas as músicas Que ela conhecia E mais alguns pagodes Que tinham gravado Mas ela gostava muito de pagode Então eu cantei algumas do pagode Pra ficar mais bem na fita Muito bem E não nos separamos mais Desde esse dia Ela me acompanha E eu acompanho ela Sempre O Zé Augusto tem uma convidada agora Que tem uma voz incrível É uma pessoa maravilhosa E é um prazer de receber aqui A Solange Almeida Por favor Oi gente E aí Olá Solange Que prazer Solange Zé Fala assim Vocês Claro O repertório do Zé e do Fábio Todo mundo conhece É muito potente Mas eu queria saber Quando é que você começou A ouvir Essas vozes Esse Eu sempre fui muito musical A minha mãe Sempre teve um gosto Muito eclético Pra música Então assim Eu sou de 1974 Vou fazer 50 anos agora E eu sempre ouvi Muito os dois Sempre tive Uma conexão enorme Com os dois O Fábio É a primeira vez Que eu vejo pessoalmente O Zé Eu já encontrei Algumas vezes Algumas vezes No Camarim E é uma paixão gigante Eu tenho na minha playlist Das minhas plataformas digitais Eu estou sempre ouvindo Canto as canções Sou apaixonada De verdade Ah que legal Pra gente é uma honra Eu admiro muito O teu trabalho A tua voz Ah Serginho Obrigada É mesmo A gente já Enfim Você já veio várias vezes É mesmo É um vozeirão Que medo do céu É Voz maravilhosa Obrigada E agora Você vai cantar Uma música Que exige respeito Então Vamos embora Vamos embora Ai que honra Que honra Ficar de pé Por favor Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me entrego Falo coisas Digo coisas Que não sou E depois eu nego Mas na verdade Eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que me serve Só que eu ouvi você dizer Que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que um dia você vai voltar Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Faço te Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louca Por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso Aceitar que não dá mais Pra separar As nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Viver pra mim Muito lindo, muito lindo Muito bom Zé, obrigado Solange, muito lindo Muito lindo, obrigado Senhora, imagina a emoção que tá aqui Ah, imagino Fábio, eu quero ir aí lhe dar um beijo, posso? Não Com toda licença, senhoras maravilhosas É o primeiro encontro deles Obrigada, obrigada Que bonito Que prazer, viu? Obrigada, vocês não imaginam a realização Que tá aqui com essas duas feras Esses dois ícones da música brasileira Obrigada De ter uma voz no Brasil como a sua Ô, Ramina, vou ter que falar pra você, meu Ô, Rameu, ó Obrigada Solange, o que é 24 Esse ano A gente pode esperar 24? Eu não costumo muito fazer planos, né? Eu sempre entrego tudo assim nas mãos de Deus Mas eu vou começar A lançar o meu trabalho Acabei de lançar uma canção agora em dezembro Passado E agora em janeiro a gente vai começar A soltar as canções de um DVD Que eu gravei em Aracaju Ah, muito bom Então, por favor, volte Vou voltar, gente Obrigada Obrigada, Sérgio Muito lindo Beijo, gente Até breve Serginho, amo você Você sabe disso, viu? Beijo Aplausos, minha gente Solange Almeida Tchau Muito obrigado Muito lindo Muito lindo Sabe, Sérgio, foi uma emoção muito grande pra mim Também Porque eu já ouvi Essa música em mais de 80 vozes Aqui no exterior Ouvi a Solange cantando Uma música minha É uma realização muito grande É É incrível como a música Ela Daí estava passando assim No Chitão e Chororó Ela fez assim Pum Exatamente Exatamente Eu costumo dizer que eles são os embaixadores dessa canção É Que fizeram a minha música ficar conhecidíssima no Brasil Que fizeram essa música hoje Ter 80 regravações no mundo inteiro Meu Deus E eu agradeço muito A eles pela interpretação E a Deus por ter me proporcionado fazer uma canção tão bonita Muito lindo, amigo Muito lindo Eu soube de histórias aqui Você Como é seu nome? Noelma Noelma Como é o nome do seu filho? Fábio Júnior Miranda dos Santos Pura coincidência Pura coincidência Meu Deus Tadinha da criança É sério Meu marido se chama Fábio Não por acaso Fábio Eu não amo por acaso É, nada é por acaso Não é, mas você Você casou com o Fábio por causa do Fábio Júnior? Também 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 Porque eu queria ter um filho e o Fábio Júnior também Não, peraí Você queria o que? Para repetir o que eu acho que eu vi mal Não, não era Do Fábio era impossível Fê, me perdoa Viu, Fê? É que eu amo muito ele E aí, quando meu filho nasceu Eu queria que fosse Fábio Júnior Mas eu não queria que fosse Fábio Lima dos Santos Júnior Eu queria que fosse Fábio Júnior Miranda dos Santos Lima dos Santos, Miranda dos Santos Ele é Fábio Júnior Fábio Júnior de verdade Fábio Júnior pra você Meu Deus do céu Obrigado Acabamos Caramba E manda um beijão pro Fábio Acabamos de descobrir mais um filho Fábio Não Não, não é Pelo nome Não, não, não Foi isso que ela falou Você tem uma história também? Como é seu nome? Meu nome é Selma Eu sou casada há 24 anos Quando começa assim? Eu sou casada há 24 anos E o meu marido faz aniversário no mesmo dia que ele 21 de novembro? Aí a minha família fala que eu só casei com ele Porque ele faz aniversário no mesmo dia Mais histórias que vão aparecendo aqui Microfone pra ela O meu filho chama Fábio Júnior por causa de você Porque meu marido chama Eduard Tem nada a ver Ó Eu sou casada há 35 anos Caramba E esse meu filho tem 27 anos Eita Ele gosta do nome dele Eu queria perguntar agora Ele gosta do nome dele É lindo igual você Ele concordou na hora Ah, na hora que ele nasceu? Na hora que eu falei Na hora que eu falei que ia ser Fábio Júnior Ele concordou na hora Não pode discutir Na hora Na hora O que eu acho muito lindo de vocês É administrar esse amor Verdadeiro que vem dessas meninas Desses meninos também É um amor que, enfim É diferente É um amor Fala desse jeito Diferente de verdade e divertido Eu sempre falo isso pra ela Ah, eu Eu sempre fui fã, né? Então, mas eu acho muito bonito E assim É muito de verdade, né? E o que eu falo pra ele É que assim Com crachá tudo bem Sem crachá é só meu E você, Barba? Eu mais Sou super tranquila Eu acho lindo Admiro super de bem Amor Se amanhã nós tivermos um filho Já sabe o nome, né? Sim Fábio Júnior, né? Fábio Júnior Sensacional Se você pudesse casar Você ia casar com o Fábio Júnior Ou com o... Fabinho, claro, né? Com o Fabinho, é claro Haja pensão Zé Augusto Fábio Júnior Os dois Os dois Eita Se você pudesse casar Você casaria com o Zé Augusto Ou com o Fábio Júnior? Eu? Os dois sim Segunda, parte, sexta Um, terça, quinta e sábado A escada de Júnior Também, antes do programa Ele sentou no seu colo Vê você o que vai falar Casaria com quem? Queria falar o Fábio Júnior Mas aqui do lado É melhor não Zé Augusto Ai, o Fábio Júnior Eu amo de paixão E o Zé Augusto Mais ainda Então eu levo os dois Mas aqui Tá todo mundo muito Você Eu Casaria todo dia com ele É Que barato Você Tô bem na foto ainda Zé Você casaria com quem? Eu já sou casado com ele Há mais de 30 anos Aí Perfeito Flávio Júnior Flávio Júnior É isso Deixa eu aqui fazer Essa pesquisa de hoje É muito importante Muito importante Você Casaria com quem? José Augusto Claro José Augusto Tô empatando Que isso José Augusto Gosto Daqui a pouco eu continuo aqui Bom Nesse Nesse casamento Maravilhoso Eu vou pedir Pra que vocês Casem agora Os dois Aqui juntos Cantando juntos A história dessa música Quem que vocês estão Cantando essa música Eu cantei durante muitos anos Essa música no show Cantou durante muitos anos Nós fizemos um show Juntos em Salvador E eu surpreendei Ele entrei no palco E foi uma maravilha Cantando Casinha Branca E aí Daquele dia A gente inclui Casinha Branca No meu também Porque com inveja Falei A música é bonita Vou botar no meu show E a gente De vez em quando ele mente E a gente resolveu cantar Vamos lá Vamos lá Eu tenho dado tempo sozinho Ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê Brasil Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho oferecer Mas eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Teve uma casinha Branca de bar Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Só nascer As vezes saio a caminhar Pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me deparo Olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer a sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida Simplesmente O sol nascer O sol nascer O sol nascer Eu não sou só você Eu não sou só você Muito lindo, minha gente! Muito lindo! Aplausos! Senhoras e senhores, altas horas, volta! E aí, voltando aqui, minha gente, é o Altas Horas, especial, o primeiro especial de 2024, José Augusto, Fabio Jus, essa plateia de hoje aqui, que vai! César Damasceno, nosso DJ! O programa Love in the Air! Programa romântico, maravilhoso! O Fabio, no camarim, a gente estava conversando sobre o Paulo Outran, né? Chegou uma conversa ali e tal. Você falou, eu já atuei com ele. Falou, com 12 anos você já estava... 12 é Cassio da Becker e 16 é o Paulo Outran. Caramba! Era na TV Cultura, chamava Um Pássaro em Meu Ombro. Mas como é que aos 12 anos você já estava interpretando? Vou te falar a real. Eu comecei cantando, né? Primeiro no programa preparatório para o primeiro festival da música infantil. Que era feito ali, tipo um circo, ao lado da Bandeirantes. Depois eu fui direto para a Miniguarda. Aí fiquei lá um ano, aí do nada veio o cara lá, o produtor, o diretor, sei lá. Falou assim, moleque, você... Eu falei, tá bom. Mas olha, eu conheço o Walter Jorge Durst aqui, que faz dramaturgia, que escreve na Bandeirantes. Passei no teste e falei para ele que um dia ele ia comprar um CD meu, ia comprar LP. Foi o que aconteceu. Então, realmente, você começou antes com música? É. Com 12 anos já estava... 12 anos. Que é um fenômeno. Eu sabia o que eu queria, porque eu sou teimoso demais. Bom, o Fábio tem um convidado agora, que é uma joia de garoto. Vocês vão adorar a surpresa. Já me emocionei, já dei um abraço nele o caramba ali nos bastidores. Mas eu tenho uma grande admiração por ele. Senhoras e senhores, Vitor Kley! Que alegria, que alegria. Salve, dá um oi aqui. Tudo bem, tudo bem, gente? Vitor, maravilha. Obrigado, viu? Tudo bem, vocês estão bem? Cadê o barulho, gente? Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Ah, que maravilha. Obrigado pra caramba. Poxa vida. O Vitor, eu tenho esse privilégio de acompanhar você já há um tempo. Foi o primeiro programa, cara. Meu primeiro programa de televisão, Cantando o Sol. Foi aqui com o Serginho, no palquinho que tinha aqui. Lembra, Serginho? Que andava no meio da galera. Isso mesmo. E eu estava nervoso pra caramba. Falei, meu, cara... Eu acho que agora você não está nervoso. Eu fico nervoso pra caramba sempre. Ô, Fábio, se tu botar a mão aqui no meu coraçãozinho, ele está disparado aqui. Dá uma hora ali. Olha aí. Não está? Não está? Falei. Vou tentar me acalmar. Cara, quando eu tocava em bar, eu conheci essa... Eu não vou falar o nome da música que a gente vai cantar daqui a pouco, né? E eu conheci a tua música através de bandas que eu ouvia lá da região. Eles faziam regravações e tudo. E aí comecei a tocar essa música nos bar, tudo. Aí minha mãe um dia chegou e falou, meu, tu conhece só você... Falou o nome. Tu conhece a música do Fábio Júnior? Eu falei, mãe, Fábio Júnior, mas eu conheci pela banda Seu Cuca, do Rio de Janeiro e tal, lá, que é o nome da banda. Não, isso é Fábio Júnior, filho. Vem cá. Vamos ouvir aqui. E aí eu ouvi só você. Continuei tocando nos bar, muito a música. Vinícius Cantuária. E aí vem a ligação, né? Meu irmão atende o telefone e fala, Vitor, Fábio Júnior, quer que tu vá cantar com ele lá no Altas Horas? Eu falei, eu vou. Mas vamos cantar só você. Agora não é no bar, agora é no Altas Horas, na televisão. O maior prazer. E obrigado pelo teu carinho, tá? Obrigado. E agradeço. Bora. Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro, ó teu Será que é sonho meu? Tá lá cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você A mão de sobrinho Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro, ó teu Será que é sonho meu? Será? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, mas não choro mais não Agora eu quero em fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Agora eu quero em fundo lá na emoção Mecer teu coração Mecer teu coração Mecer teu coração Saltar comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Glorada Só você 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 Vitor Kley Muito bem, muito lindo Que encontro maravilhoso Muito obrigado Que momento Que legal, muito obrigado Tava falando meu companheiro ali fora ali que trabalha comigo e falei Hoje eu não vou nem aquecer porque essa música já tá aqui dentro, cara Obrigado, obrigado de coração E agradecemos o Vinícius na clara Isso mesmo Serginho, mais uma vez, obrigado, meu amigo Só o começo nesse 24 Vitor Kley Sai cantando o sol O Thomas, cadê o Thomas? O Thomas tá lá dentro O Sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você Aqui O Sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Volta Volta Que assim Quem foi Vai, vai, vai Obrigado Obrigado Meu pai Meu pai Meu pai Eu vi a minha mãe Tocando piano E isso me incentivou E isso me incentivou Depois aos 12 Que eu gostei Que eu gostei Que eu gostei muito As pessoas não dizem Elas escondem E eu nunca esqueci isso Essa gratidão Essa gratidão Que você tem que ter Pelas pessoas que te apoiaram Pelas pessoas que te ajudaram Isso eu jamais Isso eu jamais vou esquecer Muito bom Muito bem Muito bem Obrigado Eu vi um negócio Eu vi um negócio muito lindo agora E eu vi o Fábio falando em Vinícius Cantuário Agora que compôs Eu ia falar mesmo Isso é maravilhoso Porque nem sempre a gente pode falar Mas quando há uma situação assim De uma conversa De uma entrevista Geralmente se fala o nome do compositor Isso mesmo Aqui homenagear o compositor brasileiro E o músico brasileiro Amém Aqui com essas bandas Maravilhosas Vamos ouvir você por favor Mais uma Vamos ouvir você Por favor Mais uma ��guinha Galera Nós Palavras Maravilhas Pessoa Talvez Muita Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solitude Na hora em que você me quiser Eu vou Um beijo por bem Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho Carinho por amor Por amor, por amor Paixão por paixão Oh, oh Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Eu vou Beijo com Deus Sonho 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 Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Você vai Sonho por sonho Tá lindo Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Muito lindo Todo mundo canta Que maravilha Muito obrigado Até o Fábio cantou Me deu uma puleta Tá vendo? Essa eu sei de cor Quero ver se você sabe a próxima de cor Não, aí já é pressão Eu sei Todo mundo aqui sabe de cor Essa música Todo mundo sabe de cor Atenção 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 Passagem Com você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Acho graça quando às vezes louca você perde a pose disso Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, mais ou menos De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Então faz, vai! Você sabe A alma cheia Parte e coração As letras Da laranja Dois amantes Dois amantes Dois amantes Dois forças Dois amantes 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 Forças que te atraem Só o rito de viver Eu tô vivendo de vontade A E.B. falava isso Vivendo Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem? Tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Caralho, amor, gente Bate o coração As metais, a laranja E os amantes, irmãos Viu as forças que te encerrar E só o rito de viver Eu tô morrendo de vontade De vocês Eu tô morrendo de vontade 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 De você Ah, aqui está o homem mais gentil do planeta. A gente sempre cantou essa música juntos. Pois é, mas eu falei, caramba, o Devo está atrapalhando a vida dele, porque toda hora ele me chama. O Serginho atrapalhando a vida de alguém. Ah, meu Deus. Senhoras e senhores, altas horas, volta! Já! Bem, voltando aqui ao Altas Horas. Senhoras e senhores, o Augusto Banda, a Bob Júnior e Banda, plateia, que é uma banda maravilhosa do coral. Muito obrigado. Muito bem. Vou apresentar a banda de Fábio Júnior, Herbert Medeiros, direção musical e arranjos, Álvaro Gonçalves, Gustavo Barros, Bruno Copini, Thiago Gomes, Márcio Forte, Banda Altas Hora já, Bruno Belasco, Denilson Martins, a nossa Elis Negress, da Banda Altas Horas e Aldo Gouveia. Aplausos aí, minha gente! Obrigado. Eu gostaria que vocês dois se juntassem ao palco. Sou eu que vou falar. Ah, o que é que é? Sou eu, sou eu, sou eu. Esqueça. Ô, Serginho, não era para você trazer, né? Não, qual o problema? Vamos, não esqueça. Vamos nós. Esqueça, se Ele não te ama. Fazer o quê? Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te E faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não chore mais, vem Não chore mais, vem Não chore mais, vem Esqueça, se Ele não te ama Esqueça, se Ele não te quer Não chore mais, vem Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer, vem Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem Não chore mais, vem Não chore mais, vem Não chore mais, meu bem Não chore mais, vem Não chore mais, vem Não chore mais, vem Não chore mais, vem Não, agora sim Por favor Eu faço questão É isso Obrigado Bateria Paulo Ribeiro Quantos 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 LPs, CDs e nuvens você tem São 27 no Brasil E 19 em espanhol E 19 em espanhol E número de consumo desses trabalhos teus? A última vez que eu fiz uma pesquisa dessa junto à gravadora Que usou 20 milhões de produtos vendidos no mundo inteiro Caramba Muito número Ô Fábio Oi Quantos trabalhos você tem gravado? Não, você deve saber A Fê deve saber Essa hora é complicado Um monte, ela falou Um monte é um número bem preciso, assim, né? É, 30 e... 30 e... 4 em espanhol Isso Quantas novelas? Sete Sete Você sabe que o Fábio O Fábio é o único artista do Brasil que tem três nomes, né? Mark Davis Fábio Júnior E Jorge Tadeu Então Como é seu nome na certidão de nascimento? José Augusto Colgil Embora na internet esteja José Augusto Colgil Nova Porque Nova era do meu pai Meu sobrenome é metade espanhol, metade argentino E você resolveu manter o seu nome mesmo Ficou ótimo Tem gente que muda, né? Não, eu tentei mudar Ah, é? Que nome você tem? Mas Dona Sofia não deixou Minha mãe Que Deus a tenha Disse, não José Augusto é um nome tão bonito Eu falei, tá bom, mãe Me convenceu Mas qual era a outra opção? Eu gostaria de saber Ah, não lembro Ah, lembra? Lembra Fala, porra Aquilo que ele não quer lembrar É André alguma coisa André É, por aí André Augusto Por aí Todo mundo sabe que o Fábio Júnior Não é Júnior Não Não é Júnior? Não, não sou Então, como é o seu nome? Fábio Corrêa Airosa Galvão Eu virei Júnior Porque tem o Flávio Galvão, né? Que é um grande ator Que saia até hoje Pô, o cara é fera Ele já fazia sucesso na época E aí os caras falaram pra mim assim Pô, você não pode chamar Fábio Galvão Eu falei, como assim? Tem sentido Tive uma crise existencial Que durou alguns anos Até 2021 Depois passou Aí virou Júnior Eu sei de umas histórias do Fábio Ah, por exemplo Não, não, não Por exemplo Zé Não, olha pra mim e pergunta Você pode contar Não, não posso Zé Não, olha pra mim e pergunta Pode contar? Posso contar Pode Vocês dois Essa é leve Já pra casa Essa é leve Acabou Ele sabe onde está Altas horas Volta Muito bom Essa é leve Essa é leve Zé Do mesmo jeito que quando eu mostrei o Evidências Para os produtores Eles disseram que a música Não era boa Quando o Fábio mostrou a música Pai Algumas pessoas disseram Que era impossível Tocar uma música de 5 minutos E você viu o que aconteceu Com as duas Tanto o pai Quanto a Evidências É uma história Leve, né? Não vou Mas é isso, faz parte O não faz parte Da vida da gente A gente tem que ouvir Isso dá uma impulsionada também Exatamente Ah, falou não pra mim? Agora você vai ver, meu filho Que é bom pra tosse É isso aí É isso aí Não, e o mais legal De vocês dois aqui É que hoje em dia As pessoas querem gravar músicas No máximo de 2 minutos É, hoje está tudo muito rápido Está muito rápido Demais Mas eu acho que é muito Uma questão também De como a mídia Oferece para as pessoas Hoje um programa desse aqui São músicas de 3, 4, 5 minutos A Alma Gêmea tem 5 minutos Não é? E está todo mundo amando Amando Essa música agora Você vai ter 2 minutos É isso que você vai cantar? É por aí 1 minuto e meio Vamos ouvir, por favor Vamos lá Meio feito nuvem Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chuvia Entrou pelos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus nervos Sentimento ao lado Sentir binar na pele Transpirar de leve Pecado Revinheu os poros Relâmpago e vinilo Rajada de vento Em beijos turmentos Seduziu Quero ouvir, vai Carregado os poros Pecado o sentimento Ovalho de amor Morro de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Aqueles ruins E, por favor Regalei aos Arrelaçou meus mentos O sentimento alado Sentiminar na pele Transpirar de leve Pecado Devirei teus poros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turrimintos Se reduziu Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Onde pensa em rendo Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Onde pensa em rendo Yeah, yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito bem, muito bom, muito obrigado Ótimo, muito obrigado Atenção no próximo bloco Zé Augusto conta as histórias Não tão leves de Fábio Júnior Não perca Altas Horas volta já! Eu queria ser uma abelha Bado Júnior Zé Augusto Só sucesso hoje aqui Aja amor Aja amor Hoje é dia de Aja amor Vamos ouvir mais histórias? José Augusto, meu nome é Alisson Augusto Oi E meu pai cantava suas músicas pra minha mãe Olha Que maravilha Há 30 anos atrás Assim como hoje eu canto meu namorado Que bom, que maravilha Que legal, muito bom Como é teu nome então? Alisson Augusto Exato Quando você nasceu, você concordou imediatamente, né? Ah, não tinha como recusar Depois de casinha branca Ah, não tinha como Maravilhoso, maravilhoso Alguém tem o nome tatuado de um dos dois aqui? Você Qual é seu nome? Boa noite, Fabi Fabi, dá pra mostrar a tatuagem? Dá, dá, tá aqui Tá escrito Sem Limites pra Sonhar E o autógrafo do Fabio Júnior Alguém mais assim tem uma história? Você Qual é seu nome, por favor? Michele Eu tenho 35 anos E quando eu era pequena Passava aquela novela do Fabio Júnior A menina comia uma flor O Jorge Tadeu vinha buscar Minha mãe tinha uma flor Uma flor branca E a flor era igualzinha a flor da novela Eu era pequena, mas eu lembro E aí um dia a flor sumiu E a minha irmã menor Ela é um ano mais nova que eu A Cindy Sentada E a gente O que você tá fazendo? Cadê a flor? Aí ela Eu comia a flor Agora tô esperando o Jorge Tadeu Eu tava me buscando É o Antúrio, né? Você Fabio Júnior, eu te amo demais Demais, demais Demais Uma vez eu combinei com 15 amigas De ir pra praia Minha mãe tá aqui Paguei Paguei todas as comidas Chegou no dia O meu tio que morava em cruzeiro Falou que ia ter um show Do Fabio Júnior em cruzeiro Eu não fui pra praia com meus amigos Pra me ver o primeiro show dele E o meu sonho era Todas as vezes que eu venho Em altas horas Era encontrar com o Fabio Júnior E hoje eu tô encontrando com ele Com licença E a segunda história É que teve um show dele lá em Guaratinguetá E eu fui pro show Meu marido Hoje é meu marido Na época ele era meu noivo Ele falou que ele não ia entrar comigo no show Eu fui Ele falou Mas só se você não gritar Eu não Falei Tudo bem Pode ir Pode ir Aí Quando eu entrei no show Olhei Meu marido tava atrás Quando o Fabio Júnior entrou Eu comecei a descabelar Gritar, gritar, gritar Ele falou Nós vamos embora agora Eu falei Não Mas ele tem ciúmes do Fabio até hoje Esse abraço O outro show que o Fabio fez Meu marido chamou uns amigos Pra fazer um churrasco na minha casa Deixei todo mundo O mesmo marido? Claro Meu marido Vou fazer 25 anos de casada Aí Meu marido Foram pra mim Você não vai Eu falei Vou Dei tchau pra todo mundo E fui pro show do Fabio Júnior em Guará Quando eu voltei de madrugada Tava todo ensopado Porque tinha chovido muito em Guará Tava A coberta em cima do sofá E meu travesseiro Aí eu cheguei A porta do meu quarto Tava trancada Aí eu bati Falei André, abre Por favor Olha aqui o Fabio Júnior Ele é muito legal Mas eu não cheguei perto dele Aí eu falei Pera, eu não cheguei E eu tô morrendo de frio Deixa eu dormir com você Aí ele falou Não, pode vir dormir comigo Pode vir dormir comigo Então agora Ele aceita Pra você O teu marido te ama Me ama Me ama Ele me ama O nome dele André Luiz Malvão André Luiz Ele te ama Abração André O cara canta bem É verdade O cara é galã De novela É Você pode vir pra cá Por favor Um brinde ao amor É uma canção Que eu fiz A gente que a gente tá falando de amor aqui, né Essa canção eu fiz em homenagem à minha esposa Há algum tempo atrás E mandei pro Fábio A Fê gostou muito da música Tomou a música pra ela também E nós fizemos uma gravação muito bonita É muito linda Essa música é linda No meu show chamava Um brinde ao amor Exatamente por causa dessa música Pode ser? Pode ser Por favor Por você Com você Um desejo cada vez maior Por nós dois Pra nós dois um mundo bem melhor É assim Sempre assim Uma noite inteira de trazer Muito mais Mais amor em cada amanhecer Eu sei que o tempo vai passar Nosso amor não passa assim Se o mundo parar A nossa história não tem fim Não tem fim Você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Já estava tudo escrito Antes de você nascer Quando Deus te fez Ele pensou em mim Tenho certeza Ele lembrou de mim Nós somos a letra da mesma canção Nós somos dois em um só coração Desejo e calor Sonho de cor Um brinde ao amor É assim Sempre assim Sempre assim Uma noite inteira de trazer Muito mais Mais amor em cada amanhecer Sei que o tempo vai passar Mas nosso amor não passa assim Não passa não E se o mundo parar Nossa história não tem fim Não Você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Já estava tudo escrito Muito antes de você Fazer Quando Deus te fez Ele pensou em mim Tenho certeza Ele cuidou de mim Nós somos a letra da mesma canção Nós somos dois em um só coração Quando Deus te fez Ele pensou em mim Tenho certeza Ele lembrou de mim Nós somos a letra da mesma canção Somos dois em um só coração Desejo e calor Um sonho de cor Um brinde ao amor Um brinde ao amor Um brinde ao amor Brinde ao amor! Brinde ao amor! Muito obrigado! Eu diria obrigado Sempre agradecer Obrigado! Altas Horas Volta! Já! E aí, minha gente Voltando aqui ao Altas Horas Agradecer a plateia de hoje Muito obrigado Esse especial Estão lindos aqui Jair Cesar Damasceno Jair Augusto Fabio Júlio Fê e Bárbara É o Altas Horas O primeiro do ano Primeiro do ano E a paixão Fez em São Paulo Três especiais Foi uma honra Foi uma honra Foi uma honra Foi uma honra fazer esse programa Junto com você Aqui com o Serginho Pois é, para mim também Você sabe disso Obrigado E o Serginho Meu Deus Só tem um assim, né? Só tem um assim Que é nosso O Brasil Dá aqui um abraço Um beijo Agradeço a todos As primeiras damas É muito diferente Ela bate de um jeito Muito diferente Então vamos ouvir Vocês vão saber Do que eu estou falando Quando ela começar E eu vou cantar A primeira vez Essa música aqui Minha gente Terminou Altas Horas Latéia Muito obrigado Fernanda, meu amor Toma Vocês estão aqui Eu já vou aí Abraçar vocês Muito Semana que vem O segundo Altas Horas De 2024 Até lá Passa o tempo Passe o que passar A noite vem Um dia mais Quando o dia é o mundo E ao ensino Ao fundo de um ser Contado Há uma estrela Solta pelo céu Na boca Se alguém diz De novo E uma esperança Desce junto Com a madrugada Com o sol Surgindo Cada vez mais lindo Ele é a nossa estrada Quando o dia é o mundo Eu não sei O grande E o céu é o mundo Não rastreio a solta Pensei até o que a boca Já me diz De novo E uma esperança É o mundo Com a madrugada Como o sol Surgindo Cada vez mais lindo Pensei até o que a nossa estrada Quando o dia é o mundo Chega ao fundo Chega ao fundo Não rastreio a solta Não rastreio a solta Pensei até o que a nossa estrada Não rastreio a solta Não rastreio a solta Pensei até o que a nossa estrada Pensei até o que a nossa estrada Não rastreio a solta Não rastreio a solta Não rastreio a solta Pensei até o que a nossa estrada Ser humano Sejamos mais humanos Obrigado a todos Obrigado!